Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o primeiro exame de qualificação da UERJ Vestibular 2016. Eu vou fazer agora a questão 40 de Física. A questão diz assim, Aceleradores de partículas são ambientes onde partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, o CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes informações para compreender seu funcionamento. Os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3 mil pacotes que contém o feixe do acelerador. Esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de cerca de 30 quilômetros de comprimento. Cada pacote contém aproximadamente 10 elevado a 11 prótons que se deslocam com velocidades próximas à velocidade da luz no vácuo. A carga do próton é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombes e a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica em ampere da ordem de grandeza D. Então, o problema fala o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é quantidade de carga total do feixe de prótons. é dado por... Vamos lá. Qual é a quantidade? Vamos pegar aqui. A quantidade de carga vai ser o número de pacotes de prótons vezes o número de prótons vezes a carga elementar. Então, com isso, eu vou calcular a quantidade de carga total de feixe de prótons. Beleza? Então, vamos lá. Qual é o número de pacote de prótons? Vou botar aqui. Número de pacote de prótons. São quantos pacotes de prótons? Está aqui. 3 mil pacotes. Então, a gente sabe que são 3 mil pacotes. E o número de partículas de prótons? Número de prótons. Qual é o número de prótons? Está aqui. Número de prótons. 10 elevado a 11. E a carga elementar? A carga elementar, a carga do prótons, está aqui. 1,6 vezes 10⁻¹⁹⁹. Certo? Então, vamos calcular isso tudo aí. Certo? Vai ficar assim, ó. Carga é igual a 3 mil vezes 10¹¹¹, vezes 1,6 vezes 10⁻¹⁹. Certo? Fazendo essa conta, eu já fiz na calculadora para ganhar tempo, a gente vai ter 4,8 vezes 10⁹⁹. Certo? Então, achei a carga total do feixe de prótons. Agora, o que eu também preciso? Preciso saber o tempo para essas partículas percorrer os 30 quilômetros. E como é que a gente vai fazer isso? Como ele disse que a velocidade é a velocidade da luz no vácuo, a gente vai considerar velocidade constante. Então, velocidade é igual a Δs sobre Δt. Onde a velocidade é a velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz? 3 vezes 10⁸⁹⁰ metros por segundo. Segundo o problema. E o espaço que ela vai percorrer? Ah, é o tamanho do cerne. O tamanho do cerne é de 30 quilômetros de comprimento. Então, o Δs é igual a 30 quilômetros. Então, vai ficar assim. 3 vezes 10⁸ é igual a 30 divididos por Δt. Então, eu sei que o Δt vai ser a 30 divididos por 3 vezes 10⁸. Fazendo essa divisão aí, eu chego à conclusão que Δt vai ser 1 vezes 10⁻⁴ segundos. Então, achei o tempo, certo? Agora, já que o problema está pedindo a corrente elétrica, corrente elétrica, eu tenho que lembrar que corrente elétrica é igual a carga sobre o tempo. Então, a gente vai dizer o quê? Que a carga elétrica, a gente calculou, 4,8 vezes 10⁵ coulombs. E o tempo é 1 vezes 10⁻⁻⁰ segundos. Então, a minha conta vai ficar assim. I é igual a 4,8 vezes 10⁵ divididos por 1 vezes 10⁻⁴. 4,8 divididos por 1 vai dar 4,8 vezes 10⁻⁵. Aqui é 4,8 vezes 10⁻⁵. Aqui, 4,8 vezes 10⁻⁵, menos 5⁵, menos 5⁵, mais 4. Porque a base 10, quando sobe, ela sobe com sinal trocado. Então, vai ser 4,8 vezes 10⁻⁵. Beleza? Então, isso aqui é a carga, a corrente elétrica que a gente calculou. Só que ele quer a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é a famosa raiz de 10. Raiz de 10 é 3,16. E diz o seguinte, Se o número que multiplica a base 10 for maior que 3,16, a base 10 fica 10⁻⁵ mais 1. Se o número for menor que 3,16, fica 10⁻⁵. Então, vamos lá. 4,8 não é maior que 3,16? Então, vai ficar assim, 10⁻⁻¹ mais 1. Isso é igual a 10⁰. Então, a ordem de grandeza é 10⁰. 10⁰ é letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.